E o Garra não para de comemorar o título da La Liga, o primeiro caneco em 3 anos pelo Barça. Mas já vira a página porque a gente quer realmente é chegar à primeira decisão de Champions. Para isso teremos a Inter de Milão pela frente. São dois jogos duríssimos, primeiro é no Camp Nou e a gente vai decidir dessa vez fora de casa lá no Giuseppe Miasa. Para você que está emocionado com esse primeiro caneco do Garra, saiba que não é só você, eu também estou, cara. São três anos, mas agora o foco é óbvio, a gente visa também a nossa parte individual. Conquistar esse título da Champions para o Barça vai ser maneiro, mas para o Garra vai ser muito mais. Além, é claro, da gente ter uma credibilidade a mais e poder brigar por uma bola de ouro, um The Best, quem sabe, nessa próxima temporada. Só vai, cara, olha o time aí, todo mundo concentrado, o Camp Nou está em festa, a torcida fez mosaico, ficou lindão. Vamos lá para o vídeo, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, aquela parada toda. Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aqui no YouTube. Se curte futebol mobile e FIFA e e Esportes Futebol Clube também, confiram esses outros canais. Agora, mano, aqui no peizão da massa no eFootball, no que seja, Gabigarra. Vamos lá, meu paredão, pegar tudo nesse jogo. Barcelona já cava uma boa falta ali na jogada individual, malandragem do Claudinho. Cara, não adianta rezar agora não, meu filho. Fez a falta, aguenta. Tem bola na área para o Barça, é naquele capricho, é naquela qualidade, levantamento, tira a defesa da Inter. E eles vêm para o contra-ataque, Gabigarra já volta aqui para o gol. A Inter está com um bom time, o elenco deles a gente vai conferir depois. Mas, cara, eles estão chegando aí nas semifinais, não é à toa. Qualidade não falta para esse time. Aqui o Gabigarra já abre essa jogada na direita. Tem cruzamento, bola fechada, o zagueirão tirou ali. Eu ia de soco, mano, mas o cara não foi, né? O goleiro saiu antes. Aí bola para a Inter. Goleiro não, cara. Saiu antes o zagueiro. Eu me confundi tudo e a gente tomou essa. De bala, hein? Está com a camisa 5, com certeza já se aposentou e se regenerou aqui no jogo. Deve estar apelão, né? Para soltar uma bordoada dessa. A gente foi nela, mas aparentemente... Cara, será que a gente falhou? Será? Imagens na hora, no momento exato do chute. Ah, cara. O Ogarra. Estica mais o braço, fiote. Veio uma trollitada? Veio. Mas dava para pegar, cara. E dava demais. Ferran Torres cavou uma faltinha marota. Vai todo mundo. Está acabando o primeiro tempo. Ele vai mandar. Eu vou fazer o seguinte. Vou pedir essa. Ah, manda aqui, cara, que eu ia fazer o lançamento para tentar atrapalhar a marcação da Inter, que já estava apostada. Vai acabando o primeiro tempo. Eles estão com a faca e o queijo na mão. O time sentiu, né? Sentiu a falha do Ogarra. Porque qualquer time, velho. Você que joga aí na pelada, está ligado também? Qualquer time que tem um grande goleiro, eles têm uma confiança enorme. Mas se esse grande goleiro falhar, cara, aí a moral do time vai junto. Vem a Inter de novo. Já no segundo tempo tentou cavar um pênalti ali o Lautaro Martínez. Juizão não cai na dele. Aí o time já sai jogando. Está marcado. Volta essa bola para o Garra. Mas desse jeito não, meu filho. Está marcado. A gente pediu do cara que lançou ele, né? Para a gente dar o lançamento. Tem escanteio para a Inter. Vai complicar a nossa história, velho. Bola pelo alto. Subiu. Subiu. Vai. Volta de novo. Não subiu, não. Subiu só, cara. Vamos lá, Gabigarra. Pega essa e já sai. Aí, moleque. Deu bom. Deu bom. Bola com o Barça. O Dybala achou um corredor livre de marcação. Foi para ele, ó. E já cortou para dentro o Tapaú. Perigo. Bati. Dá o Camisa 24. Mete o Cucuruto nela. Olha só essa bola, velho. Quase se batesse na nossa canela era gol contra. O cara virou uma bola ali completamente bizarra. Tem mais Inter. Tá, Bela ali. O Brozovic abriu com o Pise. Vai chegar para o cruzamento. Tem o Claudinho na marcação. Ai, vamos, 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 Barça. Não abre espaço, pelo amor de Deus. A gente já sentiu aquele chute do meio. Veio mais um. Ele veio carregando como quis. Dessa vez, é claro, a gente não tem culpa nenhuma do lance. Não dava para pegar, mas olha só, mano. Ele veio costurando lá da direita do ataque da Inter. Trouxe ela para tudo quanto é canto. E ninguém, ninguém faz uma falta ali. Tira a bola, dá um carrinho. Os caras ficam olhando. Opa, climão fechou, hein. O time do Barcelona está pistolaço. Depois a nossa falha desandou tudo, é verdade. Torcida já está começando a protestar. Vai ao time por falta de vontade. Mas a gente conseguiu cavar uma falta ali, mano. Mas muito boa. Tem que caprichar para diminuir. É o Mbappé, hein. Mbappé, eu nunca vi ele bater uma falta aqui. Ele bateu. Gabigarra já no desespero. Apareci mão. Ah, mano, que se dane. Vamos lá, garra. Caiu, cavei a falta. Seguiu o lance. Vantagem para o Barcelona. Vamos voltar para o gol. A gente já fez uma lambança ali e não vamos fazer outra. Mas já está acabando o jogo também, né. Cruzamento. Tirou a defesa da Inter. Não tem ninguém aqui. Gabigarra já aparece. Vamos para o ataque. Aí o capitão do time traz. Vamos lá, Gabigarra. Soltou essa bola. Foi falta, né. Ele não deu a falta. O Garra mergulha no carrinho. Tira essa. Mostrou vontade de sobra. Recebeu o passe. Tocou. Tabelou. Vamos, vamos. Manda para correr. Agora, Gabigarra. Linha de fundo. Olhou. Caprichou no cruzamento. Vai pintar o gol. Mbappé. Não alcança. Bola sobra. Elliott ganha. Vamos, vamos, cara. Estou contigo, irmão. Toca. Um, dois. Gabigarra. Boa bola do Garra. O Garra sabe jogar, hein, mano. O Garra tem qualidade, cara. A gente foi lá para o ataque e botou o time para funcionar. Mas não adianta, né? É 2x0. Agora o bicho vai pegar lá no Giuseppe Miasa. E a gente vai ter que jogar muita bola. Aí o time só está cumprindo tabela na La Liga. Vencemos o Cade e já somos líderes disparado, né? Já conquistamos o título. E o Garra está na melhor pontuação média da temporada, né? 6.1. A da carreira dele é 5.9. Já estamos rumo a 500 jogos por clubes e seleção. É isso aí, mano. Ó, Giuseppe Miasa. Parece que é o Daronco, depois de parar de tomar bomba, que vai apitar esse jogo. Gabigarra está na parada. O goleirão ali está no esquema também. O goleiro da Inter de Milão. O cara é gigante, né, velho? É um armário. Olha só o tamanho dele. Zaga também é muito forte, a Inter. Eles têm uma boa defesa, mas, cara, o Barcelona vai jogar com certeza. Diferente lá do Camp Nou. O time vai bem mais ofensivo. E é o que a gente espera. Saia gol o quanto antes. Pelo menos 1x0 aí no primeiro tempo, para a gente ter chance na segunda etapa. Já tem bola. Saiu na cara do gol. Carimbou na trave. A gente vai sofrer. Eu tenho certeza, cara. Contra o ataque da Inter vai ser direto, né? O Barcelona muito à frente. Vamos lá, Gabigarra. Já pede essa. O cara volta lá atrás. Eu estou pedindo para lançar, né? Para a gente ter uma bola de saída de bola com a qualidade dos pés do Garra. Mas aí o nosso time erra. Aí o Barcelona tentando. Mais um ataque. O primeiro tempo já está acabando. A batida. Espalmou o goleirão da Inter. Eu falei, esse cara é um armário, mano. Ele é muito grande. Tem que chutar muito forte no canto. A batida veio ali, ó. Chute centralizado. O cara agradece. Aí não tem o que dizer, mano. Vai o Barcelona lá para o escanteio. Gabigarra vem aqui para o meio campo para ver essa jogada mais de perto. Lançamento ali. Segunda trave. Tirou a Inter. Vamos ter mais um ataque, hein? Vamos ter mais um. E o Garra vai para o ataque, mano. Vai acabar o primeiro tempo. Não vai ter tempo de contra-ataque. Bola com o Gabigarra. Ele já mostrou qualidade ali no final do... Oh, mano! Oh, mano! Oh, mano do céu, pai! A gente já mostrou qualidade no último jogo. Eu fiz a passagem para receber. O cara cruzou em cima de mim, mané! E olha o goleirão aí da Inter já mandando o pabou reto para eles. Agora complicou, cara. Nossa Senhora, um chute só no primeiro tempo. E teve bola na trave deles também. Tem aí o Barça indo para o ataque no segundo tempo. Vai em Bapê. Opa! Opa! Não foi pênalti, não. Ele recupera a bola. Ele bate! Ele bate para fora. Oh, tartaruga ninja. Bora, Barça! Bora, Barça! Jogada do Gabi. Rolou para trás. Quem ali? O camisa 3. Abriu mais ali. Cruzamento. Alexander! De cabeça ele empurra para a rede. O Barcelona volta para o jogo. E tem jogo, senhoras e senhores. E tem jogo. Vamos lá. O Gabi sai e entra o Rafinha. É o Barcelona mudando. É o Barcelona buscando. Bora que bora. 61 minutos. E agora quem vem tentando é a Inter de Milão. Bola para o Ramsey. Marcando o De Jong. Cara, não pode deixar a brecha. Olha aí, o chute explodiu na cara do Lautaro Martínez. Ele tomou uma bordoada e ainda estava impedido. Outra jogada da Inter. Estão pressionando, velho. A gente está jogando por uma bola para forçar uma prorrogação. Bola com Barella. Perdeu. De Jong desarmou, mas perdeu também. Vem o chute. Passa a esquerda do Garra. Opa! Clima está ficando quente de novo. Jogadores da Inter estão reclamando. Será que ele deu o pênalti? Será que ele deu o pênalti no lance? Olha só a jogada. Está dominando. Está chegando dentro da área. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. O que foi? É penalidade, mano, para o Barcelona. Vai Rafinha, vai Rafinha, vai Rafinha, vai Rafinha, vai Rafinha, vai Rafinha. Rafinha! 79! O Barcelona empata o jogo no agregado. Penalidade máxima. Olha aí o Grandalhão chutando a trave. Jogadores de torcida da Inter vão reclamar desse pênalti. Vamos ver no replay de novo a jogada. Comente aqui embaixo se você acha que realmente foi pênalti ou não. Olha o lance. Ah, foi muito, velho. Eu acho. O Tabata é o brasileiro, hein, cara? Ele pisou no pé do atacante do Barça. Agora o bicho vai pegar. Tem mais um lance, hein? Mais um lance polêmico. Yuri Alberto estava ali e fez uma jogadaça. Ele não faz isso no Corinthians. Mas aqui no Barça ele faz. Aí a torcida... Ah, mano! Ele perdeu. Ele tomou a bola. Mano, entregou a janta. O cara da Inter entregou a janta para o Ferran Torres. E o Ferran Torres não quis jantar. Ele perdeu o que seria o nosso terceiro gol. Ave Maria, cara. Quase 40 minutos de jogo no segundo tempo. Jogaço de Liga dos Campeões. Aí a Inter desce de novo. Volta time que agora, pelo menos, a gente está forçando a prorrogação. Vai com calma. Aí o Gabigarra pede essa. Quem está desmarcado? Todo mundo marcado. Meu pai sagrado. Achamos um ali, ó. O Ferran Torres ganhou. Perdeu. A gente manda a bola na cabeça do maluco, mas ele não domina. São cinco de acréscimo. Bruno Tabata que fez a lambancinha. Está fazendo jogada ali para frente. Mictarian já perdeu do De Jong. Desce que desce Barça. Vai Barça. Vai Barça. Mais um pouquinho Barça. Só mais um. Vai mais um. Mais um pouco. Ah, eu estava doido para ir. Tem falta. Tem falta. Caraca, moleque do céu. Vai, tem alteração aí na Inter. Tem. Vai todo mundo do Barça para o ataque. Defesa tirou. Vai acabar. Vamos para a prorrogação, hein. Vamos para a prorrogação semifinal de Copa do Mundo. Aliás, Champions League. Conseguimos com o Alexander e o Rafinha. Rafinha cobrando o pênalti. Bateu bem, né. Sete chutes aí do Barça. Dois da Inter. A gente está merecendo, né. O time jogou bem mais. E a prorroga já está rolando. Já tem jogador da Inter disparando lá para frente. Eles estão jogando. Bem ofensivos. Apesar da seta estar neutra. Bruno Tabata cruzou. Bola dividida com o zagueirão. Está reclamando. Está muito pistola o atacante da Inter. Agora todo lance na grande área vai ser assim, né. Eles vão reclamar um pênalti já que teve um para o Barça. Mas vem o Barça de novo. Vem o Barça pela primeira vez na prorrogação. Vai tocando bola ali na frente. Segura a vontade que a Inter está de fazer o terceiro. Fazer o primeiro, né. Claudinho girou, bateu o Onaná. O Onaná segura essa 100 minutos de partida. Aí o Bacambu tocou para o Bruno Tabata. Na cara do gol, na trave, no rebote. Ele vai se redimindo do pênalti que fez. Bruno Tabata vai para a galera. 103 minutos da prorrogação. No mano a mano. Na boa bola aí do camisa 13. Olha só. Ficou de frente. A gente marcou a trave. A gente foi para o canto. A gente fez tudo o que dava para fazer. Mas não tinha como segurar essa. Ele deu muita sorte no lance. Aí vem o Barça para o ataque. Não tem acréscimo. Gabi. Garra vai. Último lance do primeiro tempo da prorrogação. Bateu. Defendeu. No rebote. Ferran Torres e Uri Alberto. E Uri... Ah, não está valendo. Ele estava impedido, mano. O Ferran Torres só ferra a nossa vida. Ele fez falta de ataque. O jumento sai da bola, cara. O Garra estava ali nas costas para empurrar para a rede. Ele atrapalhou e ainda tirou o gol do Uri Alberto. Ah, caraca. Se videogame fosse real, eu entrava lá em campo agora. Eu não ia resistir. Ferran Torres... Ah, ele ia ver. Ele ia ver, mano. Tem jogada aí do Barcelona. Tem lançamento. Uri Alberto. Ele e o goleiro. Ele e o Ananá. Vai, vai, vai. E Uri não. E Uri Alberto. Está aparecendo um gol que eu perdi lá no Geração Gamer 2 no DLS com o Cristiano Ronaldo, cara. Mas tem aí a cobrança de escanteio. Bateu curta, meteu na área. Mais um escanteio. Cara, o Barça vai total. Só o Garra que está aqui na defesa ainda. Vamos ver essa bola, hein. Tem que caprichar, bebê. Capricha. Mandou. Vai. Vai nada. Sobrou. Sobrou, mano. Bate para o gol, Fiote. Bate para o gol. Arrisca. Claudinho. Bate. Explode na defesa. Bola volta com o Garra. Já manda lá para frente. Vamos esticar. Vai, time. Errei. Errei. Feio. Vai ser o último lance do jogo, hein. Vai ser a última bola. É tudo ou nada. Claudinho. Lançamento. E o Uri Alberto. Posição legal. E o Uri Alberto. Eu não critiquei ele hoje. Apesar daquele gol feito que ele perdeu. Agora teve mais uma bola. E ele empurra lá para a rede. E o Uri Alberto. Mas a Inter vem aí para o último ataque. Juiz deu um minuto. Mictarian. Está com a posse de bola. Cruzamento por baixo. Passou do Bacambu. Ele empurra para o gol, cara. Termina o jogo. Vamos para a disputa dos pênaltis. Ou não? Aparentemente não, hein. Estão dando vitória para a gente. O que aconteceu, velho? Era para ir para os pênaltis, né. Ficou 2x0 no tempo normal. 1x1 na prorrogação. Aí eles estão dando que a gente fez mais gol fora de casa. É isso, velho. É isso mesmo, mano. A gente eliminou a Inter de Milão. Por causa do gol na prorrogação. Mas isso está errado. Porque quando é prorrogação tinha que ter pênalti. Cara, vai dar uma polêmica daquelas, mano. Mas a gente passou. E vamos pegar o Real Madrid. Barcelona vs Real na final da Liga dos Campeões. Pelo amor de Deus. Segura, mano. Segura. Que bizarrice, velho. Que coisa louca. Ou isso é verdade? Será que é verdade, mano? Porque eu nunca me atentei para uma parada dessa. Mas está aí, ó. Acabou a La Liga. A gente foi campeão. 12 pontos à frente do Real. Caíram aí o Alavés, o Cartagena e o Cádiz na lanterna. Será que o Garra ficou aí na seleção? No ano passado a gente foi o goleiro da La Liga. E esse ano também. Olha lá. Gabigarra, o De Jong e o Mbappé. Três jogadores do Barcelona. O time que teve mais jogadores. Apesar de tudo, ó. O Almeria. Cara, o Almeria teve dois. Eita. Agora é hora da boneca gritar, mano. Final da Champions. E real. Olha só o confronto. Vini versus Zembapé. E o Garra dizendo sobre o seu momento inesquecível com o título da La Liga. Até agora ele está felizão. Mas a gente tem que pegar muito nessa final contra o Real. E tu sabe, né? O Garra sempre faz partidas históricas contra o Real Madrid. A gente venceu as duas esse ano com o Garra pegando tudo. Vamos ver. O capitão, hein? A gente tem a moral de poder levantar a Champions League. Vai ser um jogo duríssimo. O time aí do Real, ó. Tem o Vini. Tem o Benzema. O Benzema dá até com 90 anos. Tem ali o Cubo, que é chamado de Messi japonês. Tem o Modric, que já, com certeza, umas duas vezes, pelo menos, ele renasceu no jogo. E é isso, né? A gente vai com o Ferran Torres na esquerda. Rapinha na direita. E o Mbappé de centroavante. Só o meio aí, mano. Esse maluco aqui, ó. Ufa! 78 só. Ele vai ser titular. Sendo que a gente tem o Gavi lá no banco com 89. Que isso, ó. O Xavi Hernandes, o nosso treinador, tá de caô, véi. No mínimo. No mínimo. É isso, rapaziada. É o nosso grande momento nessa série, na história dessa série. A gente sempre sonhou, ó. E chegar perto dessa orelhuda, o Garra passou ali de ladinho, véi. Mas um pouquinho de... Ele derrubava ela ali. E do Andorra ia dar problema. Ia chegar jogador aí do Real Madrid achando que ele já quer pegar a taça. Mas bora. Concentração, véi. Todos os jogos. Mas todos os jogos contra o Real a gente brilhou demais. Não podemos falhar agora, né, véi. Agora não. Aí o Benzema ganhou ali da defesa. Bateu no gol. Espa! Uma Gabigarra! Se agiganta o monstro do Barcelona. E o Benzema com a camisa 4. Soltou a bomba. Gabigarra! Vamos lá, meu goleirão. Concentração é só manter o foco. Tem bola na área. Luka Modic. Vai todo mundo do Real Madrid para a grande área do Barça. Bola! Sai de soco o Gabigarra. Tira a defesa com o Rafinha. Mas o Real está pressionando. Outra jogada. Aí o Valverde. Tocou para o Cubo. Segurou! Segura a Gabigarra. Ele agarra. E já vamos para o jogo. Benzema meteu essa para o Vini. Foi chuta. Hum! Já era, Vini. Vem cá. Vai pressionando o Garra. Sangue gelado. Sai na boa. Vai o Barcelona tentando sair dessa fogueira, né? Que o Real Madrid botou a gente no meio do fogo. Chegou o Cubo na boa. Rolou ela para o Vini. Bateu! E defendeu o Gabigarra! Que isso! Uma traulitada no meio dos peitos ali. O Garra faz uma defesaça. Tem o Wanderson. Tem o Real Madrid pressionando. Olha aí. Bola para o Benzema. Foi para girar. Bateu. Voltou no Vini. Marca time! Marca time! Bola desviou. Os caras ficaram olhando. Os caras olharam e ninguém marcou o Vini. É que ele pegou mal demais, ó. Se liga. Caraca, velho. Quer me infartar hoje? Eu infarto. Na boa. Vamos bater o tiro de meta, ó. E não tem um filho de Deus ali desmarcado. Mas tem esse no meio, ó. Vamos mandar para o De Jong. No capricho, Gabigarra. Bola de qualidade é o nome, é o sobrenome desse paredão. E o nosso passe originou num ataque para o Barcelona, mas já perderam lá, ó. Ficou reclamando de falta, velho. Levanta e sai para o jogo. Não fica chorando igual eu não. Eu choro. Mas eu posso. Eu estou controlando o jogo. Mas vai lá. Bola para o Real Madrid. Vini Júnior. Fecha aí. Fecha. Não deixa. Essa bola cruzada para o Benzema ali. É pedir para tomar. O Cubo garantiu essa bola. De novo o Benzema. Bati para fora. Acaba o primeiro tempo e eu vou te falar. Meu pai, hein. Meu pai. Gabigarra demais. Fora de série. Outro planeta. Ele vai aí saindo no túnel de acesso. Caraca. Caraca, mano. Simplesmente pegamos tudo. O Barça está lá no ataque, cara. As nove minutos de partida do segundo tempo. Aí tem cruzamento. Primeira trave. Tirou a zaga do Barça. O Luka Modrici arrancou aí o contra-ataque. Nossa. Tomou a bola ali na maior facilidade. Barcelona está tentando Benzema. Valverde. Bola lançada. Recua para o pai. Recua para o pai. Deixou chutar, cara. Ele deixou chutar, mano. Ele está na frente da jogada. Ele não define. Ele não define. Olha só. Olha aí, cara. Ah, mano. Ele deixou a bola passar para o Vini e chutar de primeira. É gol do Real Madrid. Aí a bola do Valverde. Ficou o De Jong reclamando de falta aí no lance. Mas o VAR não deu nada. Aí vai. Ah, mano. É ridículo, cara. Ridículo. Vai mais o Real. Olha o Benzema fazendo jogada individual. O Vini estava sozinho, cara. E o nosso time não reage. Pede essa aí, garra. Já vamos, mano. Bica lá para frente. Vai, time. Vai, time. Olha o chutão. Quase deu bom. Vai dar bom. Claudinho. Vai nela, Claudinho. Aí tem jogada, caras. Olha só. Yuri Alberto pega. Vai. Pediu. Claudinho. Para ele, para ele, para ele. E ele se liga que a gente empatou essa decisão. Aos 43 do segundo tempo. Yuri Alberto passou. E jogada de Brazuca. No passe do Claudinho. Na cara do gol. O goleiro é o Matheus Cunha, do Flamengo. Empate. Mas o Real Madrid vai todo para o ataque. Cinco minutos de acréscimo. Valverde. Vini Júnior correndo. Bola ali. Recuada, pai. Isso. Vai, Gabigarra. Já manda, cara. Acelera esse passe. Que passe. Que passe lindo do Gabi. Vai pintar o contrário. Ataque do Barcelona. Ele tocou. Foi para quem? Eu não vou reclamar, né? O Yuri Alberto foi o cara que empatou esse jogo. E errou esse passe agora. Vai acabar, mano. Vamos para a prorrogação. Na decisão da Liga dos Campeões. Gons de brasileiro. Vini Júnior e Yuri Alberto. Prorrogação está rolando, velho. E os dois times ninguém quer ir ataque total, hein? Ninguém está indo com a seta total para frente para zagueiro ir no ataque, não. Todo mundo se respeitando. Mas aí o Real chega. Agora para a jogada individual, cara. Vamos lá, Barça. Protege. Não dá espaço para o chute. Bateu para o gol militão. Apesar de não estar seta para cima total, né? O militão estava ali na frente. Barcelona não consegue tirar, cara. Yuri Alberto pressionado por dois. Olha a bola do Vini. Com uma curva monstruosa. Gabigarra consegue defender. E aquele maluco que entregou a paçoca lá não conseguiu pegar a bola. Vai ter mais um lateral ofensivo aí para o Real. Bola com o Reinier. É brasileiro. Ficou ruim, hein? Ficou ruim, cara. Tiro de meta para o time do Barça. Gabigarra já olha ali na frente. O Yuri Alberto está sozinho. Bola para ele, ó. Bem em cima dele. Mas acaba o primeiro tempo da prorrogação. Tudo ou nada agora, hein, manos? Concentração. Mas aí o Barcelona está marcando no mano a mano o Vini Jr. Eles estão de sacanagem, né? Tem que ter sempre um cara ali na sobra. Não pode dar uma bobeira dessa. O Barcelona tenta ligar o contra-ataque ali. Erram também. Era o Yuri Alberto de novo, cara. Ele fez o gol, mas já perdeu dois lances ali cruciais. Tem bola na área. Vindo! Vai que atua, Gabigarra. Vamos sair lá na beirada, ó. Se liga. Bola aí, mano. Isso, garoto. Vai, Barcelona. Vai, Barcelona. Pode ser agora. Pode ser esse lance. Linha de fundo. Olhou para a área. Caprichou. Vai pintar o gol. Tira a defesa no rebote. É com o Claudinho. Bate, 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 bate. Para o gol. Vai fazer. Mateus Cunha. Defende o chute no meio do gol, cara. Ô, Claudinho. Aí não, Claudinho. Real Madrid vai ter outra bola. O Barça não consegue tirar. Agora. Olha só a avenida que está ali. Ninguém marca nesse time. Está olhando. O Vini. Vai, meu filho. Marca. Marca. Alguém marca. Tira essa bola. Rifa para o meio. Bate de qualquer maneira. Meu cara. Quase que o Vini não chutou. Porque ele não quis. Porque ficou um rombo na nossa zaga. O time foi todo para o ataque. Agora vamos para os pênaltis. Tenho certeza, velho. Certeza absoluta que o time do Real tem alguns bons batedores. Mas a gente também tem. Eu tenho certeza que vocês não imaginavam que uma final poderia ser tão crucial e emocionante dessa. Um brasileiro de cada lado decidindo quem vai decidir mais. Será que a gente aparece nessa história? Já pegamos tudo no primeiro tempo. Podemos pegar nos pênaltis. A última vez, a última disputa de pênaltis, a gente não passou. Estamos com ela engasgada. Aí Vini, malvadeza. Ele, Gabi, garra. Ele, Gabi, garra. Vai, 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 garra. Gol do Real Madrid. Vini Jr. Deslocou o paredão. É bola agora com ele. Keno. Barcelona na batida. Matheus Cunha no gol. Boa, Keno. Como tem brasileiro em Real Madrid e Barcelona. Aí o Greenwood. Maison Greenwood. Ele e o garra. Ele e o garra. Ele e o Gabi. Garra. Defendeu. Defendeu o paredão. O paredão do Barça. Agora o Gabi. Vamos lá. O moleque é bom de bola. Chutou do jeito que todo goleiro adora. Fraquinho e a meia altura. É contigo, Garra. Naquele canto de novo. Naquele de novo. No meio dessa vez. Cara, mano. O Real Madrid volta a ficar na frente aí. Yuri Alberto. Fez o gol. Foi decisivo. Mas depois perdeu dois lances cruciais para o contra-ataque. Mas a gente não pode culpar ele, né? O cara fez o gol que levou para os pênaltis. Vai o Yuri. Vai o Yuri. Vai. Explodiu no travessão, cara. Ele sai chorando. O bola explode no travessão do Matheus Cunha. Mais um brasileiro para variar. É o Éder Militão. Ele o Garra. Nossa. De novo, mano. A gente não acerta o canto. Se perder agora, já era. Responsabilidade para mais um brasileiro contra outro brasileiro. Claudinho versus Matheus Cunha. Se fizer, a gente volta para o jogo. Se perder, já era. Vem, Claudinho. Boa, Claudinho. Matheus Cunha foi nela. Resposta agora com o Gabi Garra. Cara, eu estou insistindo duas vezes naquele canto. A gente pegou uma lá. No outro, a gente pulou no primeiro canto lá. Erramos. Cara, Vinícius Sobias. Eita, vai. Vai, Garra. Vai, Garra. Vai, Garra. Vai, Garra. E Garra. Insiste de novo naquele canto. Pegamos a segunda, cara. E agora é o seguinte. Para a gente seguir vivo, a gente tem que fazer esse gol de qualquer maneira. Se perder, acaba. O Real Madrid teve duas chances de conquistar o título. E pode perder as duas se o Eliott fizer. Ele e o Matheus Cunha. Vai, 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 garoto. Empatamos, velho. Não acredito. Ai, vamos lá. Alternadas de mata-mata. Mais um Brazuca. Reinier. Ele e o Garra. Ele e o Gabi Garra. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Agora é a nossa chance. A nossa chance de ser campeão. Busquete Snellas. Acabou. Acabou. Deu o Barcelona. Conquistamos a Liga dos Campeões. Finalmente conquistamos. Que atuação. Eu falei, mano. Um herói tinha que ser brasileiro. Um fez para o Real Vini. O outro para o Barcelona e o Roberto. Mas quem fez mais no total? Pegando tudo no primeiro tempo. Detonando nos penaltis. Três defesas. Ele se chama Gabriel Gabi Garra. Vai todo mundo tirando uma selfie. O Garra lá no fundo. Acenando para a galera. É isso, moleque. E é ele. A gente é o capitão. Olha o preconceito. A gente é o capitão. E vai esse porno levantar o título. Está de caô, né? Vamos ver. Pelo menos vão dar a taça para o Garra. Agora já fiquei furioso de novo. Já fiquei nervoso. Não pode. Parada dessa. Não pode. Olha lá. Olha lá. Estão deixando o Garra lá atrás. Só porque ele é o grandalhão. Não pode ficar na frente para tirar foto. Já não gostei, cara. Já deram. Deram a taça. Tá então, mano. Gabi Garra indo para a galera. Levantando a primeira orelhuda da carreira. Quando alguém achou que não era o momento de ficar no Barcelona. Nosso contrato acabou. O jogo insistiu. Fica no Barcelona, Garra. Fica no Barcelona. Ele ficou. Espetacular essa final de Champions. Depois dessa bebê. Não tenho o que dizer. Tamo junto sempre. E até... Pera aí que eu vou ver. Tem uma parada aqui que a gente tem que ver. A artilharia da Champions. O Bá, cara. Do Istambul meteu 11. O Mbappé foi o melhor do nosso time. Mas eu quero ver quem foi no individual, cara. E não tem, mano. Não tem aqui para ver. Porque o Garra, mano. Ele está nessa seleção, velho. Ele está. Ele tem que estar na seleção da Champions. Tamo junto, manos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.